Patrão velho, muito obrigado por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul. Tchau! Saudações a todos que estão chegando aqui no canal do Pessoa Comum. Eu retornei ao mercado público de Porto Alegre para sentir um pouco dessa energia que emana das pessoas, do ambiente, dos gritos dos comerciantes chamando os fregueses. Estão todos de volta. Há um mês atrás, este local aqui onde estou estava completamente inundado, sem esperança. E o prato do dia é bife à parmegiana 17,99. O bife à parmegiana, que é uma delícia. Venham conferir. Muitas pessoas ainda estão com medo de chegarem aqui no mercado público devido à última enchente que devastou a cidade de Porto Alegre. Mas não tenham medo. A vigilância sanitária já fiscalizou os restaurantes e temos que ajudar o comércio local. Os gaúchos precisam de você. Nós estamos nos recuperando. Quando a água já baixou, a água já baixou, mas ainda tem muitos traumas, tanto externos como traumas internos. A cidade agoniza aos poucos em meio a um mundo cada vez mais digital, um mundo virtual, onde as pessoas andam sedadas em seus smartphones, nos algoritmos. Todos eles movidos por algoritmos e todos eles ligados a uma inteligência mãe que tudo opera e tudo vê. Seria um grande computador, um grande CPU, uma grande caixa, uma grande placa. Seria talvez o Deus desse mundo, o Deus entre aspas, para não ofender aí os amigos religiosos aqui do canal. Mas seria um Deus com D minúsculo, entre aspas, um Deus virtual que as pessoas idolatram e não conseguem ficar sem. Te pergunto se você consegue ficar um dia sem o seu celular, uma semana sem o seu smartphone, uma semana sem entrar no Instagram, uma semana sem sentar no vaso para dar uma barrigada utilizando o Instagram, atualizando as suas redes sociais. Eu te pergunto se você consegue, eu já sei a resposta dessa pergunta, nós estamos viciados, nós estamos sedados. Até o refrigerante tem produtos químicos que afetam a nossa mente, o Burger King, o bife do McDonald's. Nós não sabemos como é feito, mas nós sabemos que isso vicia, nós estamos cada vez mais viciados nessa alimentação, nessa forma de vida que foi colocada, que foi imposta. E as pessoas nem olham mais para cima, o céu pode ficar roxo e você sequer notaria, ficaria um mês o céu roxo. Você não perceberia que as coisas mudaram, pois a gente está focado na nossa bolha social, no nosso mundo, nas nossas amizades, nas nossas conexões virtuais. Nós estamos sempre tentando chamar a atenção de alguma forma, eu mesmo criei esse canal para chamar a atenção de alguém ou de um determinado número de pessoas. Você entrou na academia para chamar a atenção de alguém, não venha me dizer que é pela sua saúde, pois ninguém em sã consciência vai puxar o número de pesos que você está puxando. E assim estamos vidrados no celular, enquanto a gente se alimenta, enquanto a gente digere os alimentos, enquanto o nosso estômago transforma os nutrientes em fezes. A gente transforma as nossas opiniões através dos dedos em fezes virtuais, nos comentários de uma página qualquer que você vai comentar hoje e amanhã nem vai se lembrar que comentou. Vejam só esse lixo, essa quantidade de lixo aqui é fruto da enchente. E nos meus vídeos na época da enchente vieram muitas pessoas que não seguem aqui o canal, que não são do canal, destilaram ódio atrás de ódio, através dos dedos. E eu não consegui responder os comentários de todo mundo, porque eram muitos comentários e aí eu fui responder essa semana os comentários e as pessoas nem respondiam de volta, porque elas já não lembram mais o que elas comentaram, pessoal. Quando eu digo que estão todos sedados, isso faz muito sentido, porque elas estavam no hype, no clima da enchente, alucinadas, politizaram a tragédia, politizaram a situação e começaram a brigar entre si como se estivessem no encanto da sereia, como se estivessem hipnotizados por algo maior, por um enganjamento maior. E depois que terminou a enchente, veio a polêmica sobre o aborto e aí as pessoas voltaram ao enganjamento das redes sociais para brigarem entre si. E o que essas brigas, quem favorece, quem é favorecido nessas brigas é 1% do 1% mais rico, quase invisível, se não invisível, que não quer aparecer. 1% do 1% do 1% do 1% do grupo de pessoas que mandam nesse país, do grupo de pessoas que mandam no mundo, no mundo globalizado, que utilizam bitcoins, que utilizam criptomoedas, que talvez você não conheça, mas que estão por trás das grandes marcas, das grandes corporações e que tudo que nós utilizamos, até a camiseta falsificada do Grêmio, ou do Palmeiras, ou do Inter, ou do Flamengo, tem uma marca por trás dessas corporações, desses grandes grupos. Nós estamos novamente como simples objetos, simples fantoches, que nem o nosso pensamento é próprio. A gente já não pensa mais próprio, a gente já não tem mais um pensamento genuíno. Nós nos vestimos como os americanos, nós nos vestimos como os chineses, nós não temos mais uma personalidade única. Estamos todos nessa grande maçã, utilizando celulares da Apple, da Samsung, todos os celulares fabricados com mão de obra escrava. E nós acreditamos que a nossa ideologia vai salvar o mundo, a minha ideologia, o meu partido, o meu político de estimação, ele vai salvar alguma coisa, sendo que ele está mais corrompido e perdido como antes. Muitos estabelecimentos fecharam, não vão voltar. Aqui tinha água, isso aqui estava completamente alagado. E num futuro próximo, as pessoas irão se apaixonar pelos celulares, por um aplicativo de mensagem. Elas estarão apaixonadas. E o Mark Zuckerberg parabenizou os brasileiros, pois é o povo que mais reproduz áudio no WhatsApp. O brasileiro é o povo que mais fala por meio de áudio no aplicativo de mensagem WhatsApp. Eu pergunto para você, como o Mark Zuckerberg sabe disso? Será que são os metadados? Será que são os algoritmos? Será que são as planilhas do Google AdSense? Será que são o Meta, o Facebook, a ADS? Será que é isso, pessoal? Será que esse homem que está comendo essa quentinha agora está mais em paz do que uma pessoa que tem três celulares, quatro perfis nas redes sociais para administrar, sete dígitos na conta e não consegue dormir à noite? Tudo isso são pensamentos, são indagações que eu preciso colocar para fora, eu preciso desabafar, porque isso é algo que eu reflito constantemente, o que estamos fazendo da nossa vida. Será que dar um celular para o seu filho de três anos e deixar ele na frente da Peppa Pig, será que isso é algo saudável? Será que você comprar o pacote de vídeos e fotos daquela novinha que está vendendo o corpo no Instagram, você comprar para se satisfazer sexualmente, será que isso é saudável? Será que você comprar o curso do fulano ou a palestra, o e-book da fulana, será que isso vai salvar o seu dia? Vivemos na época da Airfryer, na época da Adult Gusto, a gente compra o peixe, a gente não precisa pescar, não precisamos sair para caçar, temos o iFood, estamos sedados nos nossos carros, com as nossas roupas de grife, estamos dormentes, o céu está roxo. Depois de todos esses devaneios, pensamentos, eu vim aqui no Café à Brasileira, na rua Uruguai, aproveitar essa torrada com presunto e queijo, esse café romano, que tem raspinhas de limão, e o bolo siciliano, o bolo de limão com a cobertura, aqui uma delícia pessoal, tem frutas cristalizadas, gratidão a Deus pelo alimento, e vamos provar esse delicioso café. A torrada daqui é uma delícia, eu como, eu fico mais aliviado do estresse, da pressão, às vezes é fome, né? Às vezes a gente fica com fome, fica angustiado, e nada como um cafezinho, e uma torrada deliciosa para fazer o dia render melhor, fazer acontecer, né pessoal? A esperança é a última que morre, as coisas estão voltando ao normal na vida dos gaúchos, na minha vida já está voltando tudo ao normal, e é nas pequenas coisas que a gente vê que vale muito a pena estar vivo, parar num local para tomar um cafezinho, longe do celular, longe das mídias, das redes sociais, vale muito a pena. Eu andava num ritmo que até a minha mastigação era acelerada, vivia correndo pessoal, e agora estou aprendendo a degustar o alimento. Bem, muito bem. Deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que minha calma me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que minha calma me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que minha calma me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que minha calma me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que minha calma me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que minha calma me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que minha calma me traz força pra encarar tudo. Mas a estratégia ao brilho desse edificium é a questão boa do ponto da frente. Masお願い da agente. Pasar tudo. Pasar tudo. Pasar tudo. Vamos lá escrever.